Agora o nosso assunto é preço dos combustíveis. Por acaso, aí onde você mora, no interior do estado, aqui na capital, você tem considerado que a cobrança tem sido abusiva? Pois é, agora tem um site para você denunciar. Mas aí, Almir Costa, que já aparece na tela conosco, a pergunta é do que adianta o consumidor denunciar sem ter a garantia de que quem está praticando o abuso será punido, hein? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, Luciano. É isso que o governo federal está querendo, viu? Dar voz para o consumidor e buscar soluções para enfrentar esse problema. Vamos lembrar que na semana passada a Petrobras reduziu 44 centavos no preço do diesel e 40 no preço da gasolina. Mas, infelizmente, aqui nos postos isso não chegou assim. Em alguns casos foi uma redução pequena, em outros casos, aliás, o preço continuou o mesmo e teve casos aqui em Goiás e no resto do país em que o preço até subiu um pouco mais. Então, o governo federal está iniciando uma cruzada aí para saber se está havendo a prática de preços abusivos nos postos de combustíveis. E esse trabalho está sendo feito pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que lançou um site, um formulário online, para que as pessoas enviem reclamações informando o nome do posto, o preço que está sendo praticado, para que o órgão possa tomar alguma atitude. O site é esse que aparece aí para os nossos telespectadores, é o gov.br barra mj de Ministério da Justiça, que é o site oficial do governo federal. Lá, essa pessoa vai encontrar esse formulário e poderá registrar a sua reclamação. A intenção, como eu disse, é de combater essa abusividade no preço dos combustíveis e fazer com que essa redução chegue aqui na ponta, né? Porque é o mais importante, é na hora de você abastecer o carro e ter realmente a redução que foi praticada pela Petrobras. E amanhã, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai realizar também, em todo o país, o mutirão do preço justo, com o apoio dos PROCONs estaduais e municipais, para ver se, de fato, Luciana, a gente consegue reduzir o preço dos combustíveis, especialmente do diesel e da gasolina. Porque a gente sabe que é aquela coisa, né? Quando anuncia um aumento, cinco minutos depois desse anúncio, a gente já tem o preço reajustado aqui na bomba. Agora, quando é redução, tem tanta desculpa, tem tanta explicação e a gente não entende por que que não é praticado da mesma forma. Então, a intenção do governo federal é que, de fato, essa redução aconteça aqui na ponta. E, claro, nós vamos acompanhar também esse mutirão em todo o estado de Goiás para ver se a gente consegue diminuir um pouco mais o preço dos combustíveis, porque abaixou um pouquinho, né? Mas ainda está muito alto. Fiquei pensativa aqui. O que seria um preço justo depois de tantos e tantos aumentos que tivemos lá para trás, né, Almir? Mas tem que ser um movimento coordenado da sociedade denunciando os abusos e, mais do que isso, cobrando a punição. Muitíssimo obrigada por participar com a gente aí com esse assunto. Valeu, Almir.